Fala aí, tudo tranquilo? Desafiando taxistas. Nesse vídeo eu vou fazer um desafio aos taxistas do Brasil a esclarecer de uma vez por todas uma dúvida que eu tenho com relação à categoria. Com a aprovação da urgência da PL 28 ontem, a classe de taxistas comemorou muito porque eles querem muito essa regulamentação e isso até me leva a uma situação um pouco curiosa. Me deixa um pouco curioso se essa regulamentação é tão boa porque tantos taxistas têm vindo aqui no meu canal, têm ido para as redes sociais, dizer que o Uber acabou, que o Uber foi para o espaço, que vão todos morrer de fome, os urubus, como eles nos chamam por conta dos carros pretos, que os urubus se ferraram. Em resumo, dizendo que o nosso trabalho de motorista de aplicativo acabou, que a Uber e os aplicativos acabaram e que agora é a vez de novo do táxi. Mas não faz sentido. A PL não é para ajudar? A PL 28 não é para ser boa para todo mundo? A regulamentação não vai fazer bem para os motoristas? Então que história é essa dele estar comemorando que a nossa atividade acabou? Será que alguém podia esclarecer essa dúvida para mim? Elvio, de repente você pode trazer uma luz para mim com relação a essa situação? Se a PL é para ajudar, por que estão comemorando que o nosso trabalho acabou? Mas ainda não é esse o desafio. Sabe qual é o desafio? Eu estou cansado de ver aqui nos comentários e principalmente agora por conta da PL que os motoristas Uber vão quebrar, que a categoria de motorista por aplicativo não vai seguir adiante, que agora eles querem ver como é que a gente vai conseguir pagar os impostos que eles pagam, os alvarás, as licenças, as vistorias, blá blá blá, as coisas todas que eles pagam, que os taxistas pagam. Mas afinal, o que ele paga? O aluguel da placa? Ele paga o INSS? Ele paga imposto? O que o taxista tanto paga que se o motorista Uber vier a pagar, vai ser oneroso demais para a atividade? Eu queria descobrir. Então esse é o meu desafio. Então muita gente vem aqui e escreveu todo tipo de coisa, todo tipo de barbaridade, até palavras de baixo calão. Alguns faziam as matemáticas, dizendo que o motorista Uber ganha 50 centavos por quilômetro. Ah, o motorista Uber ganha 20 centavos por quilômetro. Ah, tirando a manutenção, os 25% da Uber e isso e aquilo, o motorista morre de fome, a conta fica no vermelho. Não funciona, vocês são todos otários e não sabem fazer matemática. Então já que se predispõe tanto a escrever tanta coisa, eu desafio vocês aí taxistas a virem aqui nos comentários e colocar o que vocês afinal tanto pagam e quanto que isso representa, o quanto que é esse valor, quantificar. Até porque se estão aí comemorando que os motoristas de aplicativo vão pagar um monte de coisa e agora vocês querem ver, é bacana já que estamos promovendo aí a política da boa vizinhança, estamos criando a regulação, querem que aprove essa regulamentação para que a gente consiga coexistir e conviver. Dá uma força para nós aí e escreve aqui embaixo, já ajuda a gente a saber quais são os impostos que vamos pagar, quais são os alvarazes, as licenças que a gente tem que pagar, o que vai surgir por aí, o que nos aguarda. Então se vocês já tem um parâmetro, vocês têm uma referência, deixa aqui embaixo no comentário, eu desafio vocês a fazer isso, a esclarecer de uma vez por todas quais são, o que tanto é esses impostos, esses gastos que o taxista tem com prefeitura, com isso, com aquilo. Então por favor, colabora aí, contribui com esse desafio para a gente poder trazer uma luz a esse assunto que é tão nebuloso, é tão duvidoso. Sobre a PL 28, se inscreve aqui no canal, vai acompanhando que eu vou continuar falando dela até terça-feira quando está prevista a votação da PL. Então é importante você se inscrever aqui, acompanhar os meus vídeos para ficar por dentro do que está acontecendo. Também assiste esse meu outro vídeo aqui que também fala da PL, se inscreve aí ao grupo do WhatsApp, participa, se inteira da situação aí na sua cidade, porque existe uma grande mobilização a nível nacional para que a gente consiga fazer alguma coisa, porque queremos uma regulamentação, queremos, desde que ela seja justa. Um grande abraço a todos, um bom trabalho, uma boa viagem e até o próximo vídeo.